Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E nesse vídeo, então, né, mostrando pra vocês tudo que apareceu de novo no mapa aqui na sétima temporada do capítulo 2. Olhem só, já estou aqui no modo replay e começando, então, né, a parte sul do mapa, ó, aqui embaixo da cidade da Cordilheira, já pode ser encontrado mais ou menos no topo dessa montanha. Esse novo tipo de base, né, estação, que é Io, né, dá pra ver que é o mesmo símbolo aí, Io, tá ligado, que tinha nos guardas, aí na temporada 5 e tudo mais. Aqui vocês podem ver, né, que cada estação tem um número, essa aqui é a número 6, e tem no total, né, 7 estações. Se a gente, né, subir aqui em cima, a gente consegue ver, né, porque todas elas têm esse tipo de antena, né, que reflete esse feixe de luz vermelho aqui, que dá pra ver muito bem. Ó, se a gente subir aqui, dá pra ver, né, todas 7 estações. Tem 3 lá em cima, uma perto do farol, uma lá no canto direito, perto de Amnesty Muskants, e uma lá no canto esquerdo, perto do Castelo do Coral, e tem 3 aqui, né, digamos que nessa linha do meio, uma ali perto do Pântano Gloop, outra bem ali no centro do mapa, e outra, né, um pouco mais pro canto direito, perto ali, mais ou menos, da Doca Desleixada, e só tem uma aqui no Sun, né, que é essa aqui que eu tô mostrando para vocês. Então tem 7 estações como essa, tá, são exatamente iguais, tipo, umas são maiores que as outras, geralmente as que estão ali no meio são um pouco maiores, mas o que essas estações têm é basicamente, todas elas têm esse tipo de antena, e todas elas têm também um jump, tá, vocês vão notar que vai ter um feixe de luz azul também, né, brilhando, que é um jump, então você pode vir aqui, né, e pular, que você consegue, né, chegar aí, digamos que na Cifzone mais rápido, através desses jumps que sempre estão aqui, tá. Lembrando que o jump voltou no jogo, você pode encontrar ao redor do mapa também, mas em todas essas estações tem sempre esses jumps pra você poder utilizar. E uma coisa que vocês vão perceber também é que nessas estações é muito mais fácil vocês encontrarem as novas armas, porque aqui vocês vão encontrar esses novos tipos de baús, tá. Tem vários baús como esse, esse aqui é da cor cinza, no caso, né, meio preto, mas enfim, tem também da cor verde, azul, roxo e dourado, né, que no caso são as cores aí das raridades das armas, então nessas estações, essas bases, aí, ou vocês podem encontrar esses novos baús, que geralmente, né, dropam as armas lançadas aqui na sétima temporada. Então, se tem alguma missão, né, pra você encontrar uma nova arma, causar dano com uma nova arma, com certeza essas estações podem ajudar, tá, resolver com mais facilidade. E pra finalizar aqui o assunto dessas estações, eu quase tinha esquecido também, é que aqui vocês podem encontrar novos personagens, tá, nas sete estações vão ter personagens para você, né, conversar, e nessa aqui, ó, por exemplo, aqui da minha partida, estação número 4, que fica aqui, ó, perto do Bosque Choroso, entre Lago da Preguiça e Bosque Choroso, vocês vão encontrar, por exemplo, o Rick, né, do Rick and Mordy, ele fica aqui, ó, nessa construção principal, então aqui você pode desbloquear esse personagem, e nas outras estações vocês podem encontrar outros personagens também. E uma parada que eu achei importante, né, comentar, é sobre as torres do Pináculo, tá, que ainda estão no mapa, somente o Pináculo, né, que saiu, que fica no centro ali, que foi abduzido pela nave, mas todas as outras seis torres ainda estão no mapa, tem uma que ficava aqui perto, aqui, mano, nossa, eu tô muito cego. Ó, vocês vão notar que as torres ainda estão nos mesmos locais, você ainda pode subir aqui, né, você, é, digamos que, jogado pra frente aqui ainda, então é uma notícia boa, porque eu gosto dessas torres, eu gosto dessa parada aqui, que te joga pra frente, tá ligado? Somente sumiu mesmo, né, o Pináculo, que fica ali no centro do mapa. Enfim, né, já falei das bases, aqui tem outra, dá pra ver que algumas dessas bases também vão ter helipontos, tá, não sei se essa aqui tem, não tem exatamente um heliponto, tem essa parada aqui que parece bastante, mas não é, mas enfim, né, eu tudo indicando, né, que os helicópteros retornaram aqui, então, na temporada 7, e aqui no centro do mapa, né, então, que teve a grande mudança, saiu o Pináculo, e agora, né, ficou meio que uma cratera aqui, bem grande, e isso me lembra bastante, né, na época do cofre, lá no primeiro capítulo, e vocês vão notar também que espalhado no mapa todo tem esse bioma, essa vegetação de cor mais roxa, né, vocês vão notar isso aqui também, que digamos que é pra combinar, né, com o tema alien, porque as naves espaciais também, né, tem aí essa cor, essa tonalidade, pra deixar tudo, né, combinando aí com o tema aqui da temporada 7. Enfim, aqui o centro do mapa não tem muita coisa, geralmente aqui onde tem muito loot, mas eu caí aqui, eu não encontrei quase nada, porque é uma cratera, né, não tem nada pra lootear, tem alguns baús espalhados, obviamente, mas nada além disso, então não é um local, né, bom pra você cair com seu esquadrão, não recomendo, porque fica bem no centro do mapa, e também, né, claro, não tem muitos baús pra você coletar. E de resto, né, também teve, aí como eu disse, né, alguns biomas, algumas vegetações roxas espalhadas pelo mapa, por exemplo, ó, dá pra ver ali, tem ali um pouquinho de vegetação roxa, eu não sei porque isso, né, como eu disse, acho que é só pra combinar, né, com o tema aí da temporada, se eu notar também, essas paradas metálicas, acho que é, espalhadas por aqui, talvez, é aqui, né, indicando onde os aliens chegaram no mapa, alguma coisa assim, enfim, né, tá espalhado pelo mapa todo, ali tem mais uma parte ali roxinha também, e vocês vão notar também, mano, que toda partida vão ter três locais, eu não sei se é toda, três locais, ou enfim, alguns locais que vão ter essas naves espaciais, tá, os OVNIs, olhem só, se eu abrir aqui o mapa, dá pra ver que Parque Agradável, Penhasco Praiano e Pantano Gloop, na minha partida, que é nesse exemplo, estavam, né, com o nome escrito em roxo, indicando então, né, que esses três locais na partida estavam sendo atacados pelos, pelos alienígenas, tá, pelos OVNIs, a gente pode vir aqui, ó, quem tá pilotando os OVNIs são os próprios alienígenas, aqui tem um alienzinho, ó, bem, bem estiloso, né, pilotando a nave, e a nave não é tão difícil assim de ser destruída, mas tome cuidado, tá, se você cair num local que tem as naves, você pode morrer para os alienígenas, essa aqui não tem ninguém pilotando, então pelo jeito é um fantasma, né, que tá usufruindo aqui dessa nave espacial, mas enfim, né, só um detalhe importante também, é que isso não acontece no modo Equipe Tumulto, tá, somente em partida casual, né, solo duplo esquadrão, que vão ter então, né, locais aí com esse nome em roxo que a gente pode encontrar os OVNIs, beleza? E eu acho que esses locais, além de ter os OVNIs, também é mais fácil de encontrar loot, né, alienígena, eu não sei se é isso mesmo, mas a galera tá falando que sim, então tá aí um detalhe importante também. Outra mudança que teve foi aqui no Lítio Olímpico, a cidade agora, na verdade, né, se chama Costa Convicta, como dá pra ver, e não mudou basicamente nada na questão do loot, né, dá pra notar que as construções continuam exatamente iguais, o que modificou é que agora tem detalhes alienígena pelo local, dá pra ver que nessa parte da areia, ó, tem o símbolo aqui de um alien, aqui tem o símbolo, né, que apareceu na colheita colossal temporada passada, do outro lado também a mesma coisa, né, os mesmos símbolos se repetem, e também na espalhada pela cidade tem várias pinturas, vou dizer assim, com essa temática alien, ó, aqui tem um OVNI, aqui dá pra ver tipo um X aqui em cima, aqui também outro desenho de um alienígena, e também espalhado pela cidade toda, aqui no modo replay tá bugado, mas tem também aquelas plataformas de amortecimento, tá, elas ficam aqui espalhadas, então vão ter o tema alien também pra você vir aqui, se parece muito, né, com a terceira temporada, não sei se vocês lembram, mas a terceira temporada desse capítulo, quando o mapa, né, ficou completamente alagado, Litoral Límpico, né, também tinha aquelas plataformas, e agora novamente, né, tem com o tema alien, só que a cidade não está alagada, né, como aconteceu daquela vez, mas enfim, né, aconteceu essa pequena mudança, então, no Litoral Límpico, agora tem esses detalhes alienígenas espalhados pelo local. E acho que de resto não tem basicamente nada, tá, mas pode ter tido alguma pequena mudança aí que eu não tenho anotado, mas resumindo, então, né, agora tem sete estações, né, sete bases IO espalhadas, dá pra ver muito bem todas elas, né, brilhando. Ah, uma coisa que eu tinha esquecido, né, que se você olhar pra cima, dá pra ver, então, a nave espacial gigante que apareceu no trailer, então, ela sempre vai estar aqui, né, em cima do mapa, então, né, basicamente tem sete estações IO, as torres do Pináculo, essas pequenas torres de guardião, no caso, não saíram do mapa, e teve a mudança ali no centro, né, que o Pináculo foi removido, mas agora não tem basicamente nada ali no centro, e aquela pequena mudança no literal limpo, né, agora chamada Costa Convicta. Enfim, mano, se você curtiu o vídeo, deixa o likezão aí porque me ajuda muito, e claro, né, também mande pro seu amigo que tá meio perdido ainda no lançamento aqui da temporada, que nem jogou ainda, pra ajudar uma olhada, então, em todas as mudanças, ou pelo menos as principais mudanças no mapa aqui da temporada sete do capítulo dois. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!